Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? E hoje é segunda-feira! E como que foi o dia das mães ontem, hein? Ó, quero desejar a todas as mamães aí que têm sido muito carinhosas comigo um feliz dia das mães, atrasado. Então, a gente sabe muito bem qual que é a importância de vocês para os nossos alunos e para nós que somos da escola. Feliz dia das mães pra vocês, vocês merecem todo carinho, todo apoio, todo respeito, tá? Um beijo meu pra vocês. Obrigada por tudo, tá, mamães? Que estão sendo tão carinhosas comigo. Vamos lá pra nossa aula, então? E aí, o que vocês acharam da historinha da Joaninha que perdeu as suas pintinhas? Ih, hoje a tia tá difícil pra falar. Ela não é tão bonitinha? Ela ficou tão preocupada por ter perdido as pintinhas? Que bom que ela deu um jeito, né? Agora, a primeira atividade que a tia vai mandar vocês fazerem é fazer uma Joaninha, uma dobradura de Joaninha. Óbvio que sua mamãe, seu papai, quem tá aí com você vai te ajudar. Olha, a tia já fez a dela, ó. Ó que bonitinha. Fica pequenininha assim mesmo. Mas aí, quanto maior o quadrado você tiver aí, eu não sei qual o tamanho que a tia Ju mandou de quadrado pra vocês, maior vai ficar a sua Joaninha. E aí, você pode colorir, pode fazer as pintinhas. Mas a tia já fez a dela, ó, pequenininha assim. Vou ensinar pra vocês como que faz e é facinho. Eu fiz essa pra saber se eu ia conseguir fazer e agora vocês vão fazer junto comigo essa daqui, ó. Vai pegar o quadrado e vai fazer primeiro... Primeiro você vai partir, vai dobrar ele ao meio. Já tá até a marca aqui que a tia fez. Ó, vai dobrar o meio, o quadrado. Vai abrir de novo. Ajudei eles aí, papai e mamãe. E, ó, vai fazer um triângulo. Ó o triângulo aqui, ó. Três pontinhas. É o triângulo com três pontinhas. E aí, você vai abrir de novo. E, ó, vai fazer assim. Eu vou usar a dobradura que você fez primeiro. Deixa a tia ver se vai... Assim, é melhor. Ó, viu? Pra você ter dobrado ao meio, fica fácil de fazer esse outro triângulo. Ó como que fica aqui por dentro, ó. Tá vendo? Ó, fica assim. E aí, agora, esse aqui vai ser a cabecinha da nossa Joaninha. E esse aqui vai ser o corpinho. Mas pra virar o corpinho, a gente tem que cortar. Aí, ó, a gente vai cortar meio arredondado. Porque ela... Ela tem esse formato, né? Ó. Vamos ver se a tia consegue fazer bonitinho. Ó. Pronto. Ficou meio pra lá, meio pra cá. Mas eu tenho certeza que vocês vão fazer mais bonito que a tia. Tá? Aí, ó, que ficou mais gordinha, que ficou mais bonitinha, que não ficou tanto. Tenho certeza que vocês vão fazer. E aí, é só desenhar o olhinho, desenhar as bolinhas, colorir. Se for papel branco, pode colorir. Deixar bem bonita ela, tá bom? Ok. Muito bom. Agora, a tia vai ensinar pra você outra coisa. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu acho melhor eu parar esse vídeo, já que eu já tá em quase quatro minutos. Já ensinei pra vocês como vai fazer essa joaninha aqui. E agora, a tia vai parar esse vídeo pra poder a gente dar... Fazer outra... Explicar outra coisa pra vocês. Pra não ficar muito grande. Beleza? Daqui a pouco eu volto. Um beijo. Tchau. Tchau.